Bom, primeiro é um prazer sinar a Renato, Fernando, todas e todos que estão aí, mas é um tema de fato complexo, eu reconheço que nós vivemos um momento de defender a democracia e exageros ou distorções foram cometidas efetivamente, e eu sei que a história é complicada, por exemplo, o próprio parlamentar em si, o parlamentar é uma figura que foi ganhando uma série de, vou dizer, direitos a mais que outros, que alguns chamam de privilégio, mas por outro lado tem garantias que são garantias extremamente importantes para ele exercer a função de parlamentar, mas a história é cruel, por exemplo, o próprio salário de parlamentar nasce no movimento cartista inglês, para defender o que? O direito do trabalhador que não era dono de negócios poder ser parlamentar e poder, na verdade, sair da sua fábrica. Então, isso foi sendo distorcido durante os períodos a chegar a pontos de você ter uma série de discussões sobre o nível do salário de um parlamentar relacionado com a população. Hoje não é nem tão alto assim, mas eu tô dizendo relacionado com o salário médio da população, tem mil problemas, mas que se você for ver, eles vêm de uma história, muitas vezes uma história de avanços e recursos. Eu particularmente acho que o Alexandre de Moraes, por exemplo, já há algum tempo atua de uma maneira contundente contra os fascistas no Brasil, contra os exageros que aconteceram, o STF também, mas eu me incomodo muito de um tribunal constitucional estar julgando pessoas. Eu me incomodo muito. Eu me incomodo muito, por exemplo, com o Conselho Internacional lá do Ministério Público, que tem determinadas prerrogativas, que não é de hoje, na minha opinião extremamente exageradas, o que gerou quase que um poder sobre outros poderes. Eu acho que o acerto desses equilíbrios dos poderes no Brasil, ele vai ter que ser conduzido à medida que a democracia se consolide. Mas a democracia está sob ataque ainda. É só você ver o que o Bolsonaro é capaz de fazer. É só a gente observar o que eles estão, na narrativa que eles estão nas redes sociais agora, nos ataques que eles vão tentar organizar e numa coisa que, infelizmente, ainda continua, que é a tutela militar. Apesar de a gente estar colocando os generais para ser investigado agora, etc. Repare, existe a tutela militar no artigo da Constituição Brasileira. É inaceitável aquele artigo. Enquanto a gente achar que aquilo é tudo bem, nós vamos ter um cara que, jovem, entra na Academia das Agudas Negras, no Rio de Janeiro, para virar oficial do Exército. E lá, os professores vão, estamos defendendo a lei e a ordem, estamos defendendo a lei e a ordem. Desde quando o Exército é para defender a lei e a ordem? Então, eu tenho dito isso aqui várias vezes. Eu acho que isso é uma falha nossa, é uma falha dos democratas, entendeu? A gente precisaria ter alterado isso. A gente precisa ter alterado a tutela militar. Mas reconheço que a vida não é fácil, o Congresso Nacional não é fácil, que a estruturação da política, a conjuntura atual, ela requer muitos cuidados para a gente manter a democracia. Uma questão de ordem aqui, antes que o Fernando, estou vendo o que ele está querendo falar. Só, Fernando, só para te falar uma coisa. Hoje, a Júlia Zanata, que é deputada federal e tem todos esses privilégios de imunidade, de não sei o quê, ele está processando um monte de gente. Uma vez eu processei o Ronaldo Caiado porque ele me atacou no Twitter dizendo que eu recebia dinheiro do governo e perdi porque ele alegou imunidade parlamentar. Então, assim, é realmente uma faca de dois gumes, viu? Vou te falar. Primeiro, eu queria fazer um comentário, um debate aqui. Isso aqui é bom, porque as pessoas gostam de debate, nós vamos debater, querido Sérgio Amadeu. Quando você diz assim, me incomoda muito que uma corte constitucional julgue pessoas. O que acontece? Nós precisamos entender as questões políticas em relação a isso. Aí é que eu quero debater contigo, porque é o seguinte, o problema parece, primeiro, haver um problema cultural brasileiro. Qual o problema cultural brasileiro? O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, diz como deve ser interpretada determinada questão. Exemplo, o artigo 142 da Constituição, que eu acabei de abrir aqui, nós vamos ler daqui a pouco. E mesmo depois do Supremo dizer, olha, esse artigo não permite, de forma nenhuma, a interpretação de que as Forças Armadas teriam um poder moderador. Vamos ler. E continuam, de alguma maneira, fazendo uma interpretação truncada. O Superior Tribunal de Justiça diz, olha, a prisão só pode ser decretada de tal e qual maneira. E os tribunais continuam fazendo de maneira diferente. Então, em razão disso, é que da falta de confiança que nós temos nas autoridades multiplicadas por um país continental, é que houve a opção de não permitir, por exemplo, que autoridades fossem julgadas por juízes de primeira instância. Porque se a gente pega um juiz do Paraná, de uma cidade como Curitiba, criou um caos no país. Maringá, né? É, Maringá, mas ele estava no exercício Curitiba. Então, é o seguinte... Eu gosto de falar que ele é de Maringá. É, o Barreco de Maringá. Mas daí é o seguinte, não há uma... Cada juiz, cada juiz do país se comporta como se fosse um pouco dono de uma capitania hereditária. Sim. Em que ali ele fala o que ele quer, inclusive diz o que é a Constituição, o que é a lei. O Moro tinha o código penal do russo, o seu próprio código penal, uma ofensa aos russos, inclusive. Então, em razão disso, é que nós temos um problema. Nós não podemos deixar com que, infelizmente, com que um, por exemplo, ex-presidente da República, o Bolsonaro, seja julgado por um juiz de primeira instância. porque uma coisa é o Supremo Tribunal Federal ou Alexandre Moraes e etc., pela posição que está, não se sentir coagido em relação à manifestação. O juiz benitense não tem essa condição. Então, nós temos um problema cultural brasileiro e esse problema cultural gerou essa opção de que o foro segue a prerrogativa do cargo. Então, é uma opção. Eu acho que nós não temos condição de desfazer isto, porque nós não temos segurança jurídica e cultural ainda no Brasil. Então, o Supremo tem que julgar essas pessoas, sim. O artigo 142, que não acho que seja polêmico, eu queria ler o artigo 152. As forças armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército, pelo Aeronáutico, são instituições nacionais permanentes, regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destino-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Olha só, quais são os poderes constitucionais? A garantia dos poderes constitucionais. Executivo, Legislativo e Judiciário. E por iniciativa de qualquer deles, ou seja, dos poderes, que são os únicos poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, da lei e da ordem. Eu até compreendo o desejo de tornar o artigo mais claro. Mas, com toda a sinceridade, não era nem necessário. porque o artigo não fala em poder moderador das forças armadas, a Constituição fala quais são os poderes, submete as forças armadas a esses poderes, que são os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, para garantir a Constituição. Portanto, não me parece que precisa mudar. me permite, me permite, Fernando, só para te falar uma coisa. O artigo, agora eu não sei de cabeça exatamente, o artigo 44 da Constituição de Weimar, ou Weimar, na Alemanha, prévia ao ataque nazista, a queima do hashtag, etc., a história que conhecemos, o então chanceler Adolf Hitler, alegando um artigo que defendia a Constituição e colocava a possibilidade de exceção para garantir a ordem, ele governou até ser derrubado, perder a guerra, ele governou sem mudar a Constituição de Weimar, somente com a exceção. Esse artigo é tão confuso e dá às forças armadas o poder de garantia da lei e da ordem. Minha penimba é o seguinte, forças armadas, nenhuma democrática garante lei e ordem. Quem garante lei e ordem é polícia. Quem garante lei e ordem é o poder civil. As forças armadas têm que garantir a defesa nacional contra outra força. Isso tem que estar escrito por causa da nossa história. Assim como eu concordei plenamente com a sua colocação a respeito do julgamento das autoridades para que o julgamento possa ocorrer sem... Imagine um juizinho de primeira instância e os bolsominios dizendo o inferno que seria a decisão desse juiz. ele teria muitas dificuldades de navegar por aí. Então, o seu argumento é muito forte, mas é baseado na história. Eu baseio também na história o meu argumento sobre a necessidade de anular, mudar essa redação desse artigo. O Zaratini, por exemplo, o Zaratini, por exemplo, que é meu amigo, ele propôs a mudança do artigo 142. Perfeito. Eu não estou dizendo que seja ruim, eu estou dizendo que não acho necessário, mas apoio. Mas, por exemplo, vamos ao argumento do Bolsonaro. Bolsonaro disse, olha, faça-me um favor, eu dizer que o decreto era golpista, se é um decreto que dizia sobre estado de sítio, estado de defesa, então é o seguinte, espera aí. Estado de sítio, ele diz estado de sítio. Mas é o seguinte, nós continuaremos tendo na Constituição Federal a possibilidade de estado de sítio, a possibilidade de estado de defesa. E, realmente, é algo que, na forma hipotética, podemos chegar lá. Da forma hipotética, nós poderemos chegar hipoteticamente ao momento até de ter que as forças armadas complementarem uma questão da polícia e uma questão de caos nacional. É possível, hipoteticamente. Só que existem regras para isso. Para isso, não é possível que as forças armadas sejam convocadas por isso por de própria. Então, é o seguinte, eu concordo que, na verdade, nós estamos muito traumatizados por deturpações que feriram a nossa história, não só lá, mas o seguinte, na interpretação de Hitler, eu disse também, você não tem nenhuma ditadura no mundo que tenha esse autodeclarado ilegal. ela vai utilizar evidentemente a Constituição. Nem se denominam ditadura. É isso. Então, o que acontece? Essas interpretações precisam estar no caldo da cultura democrática. Mas me permita só mais uma coisa, Fernando, só duas coisas muito rápidas. Primeiro, existe uma interpretação, a gente, muitas vezes, quando estuda instituições totais, forças armadas, polícias, o que acontece? Existe uma formação desses caras. Lá, lá, nas agulhas negras, eles vão ler esse artigo do jeito que eles querem ler e vão consolidar uma interpretação. Agora, se no artigo tivesse a vedação do exército da marinha e da aeronáutica, atuarem contra o seu próprio povo, como é ou como são as Forças Armadas dos Estados Unidos, lá não existe essa hipótese. Se tivesse isso, a história da formação dos oficiais iria mudar no tempo. Não é qualquer coisa. A doutrina militar não pode ser feita contra a Constituição. Nunca. Nem a ditadura militar. Tanto é que eles criaram o artigo institucional número 2, número 3, número 5, porque eles precisavam legalizar para dizer que eles são... E eles diziam que a ditadura era constitucional. Era constitucional. Exato. E aí, a segunda coisa, é muito rápido. Existe um regulamento que chama R200, o número da lei, eu não sei, mas é um decreto que virou R200, está em vigor até hoje, para você ver como é. E esse decreto permite que o Exército coloque em operação o Serviço de Inteligência das Polícias Militares a seu total comando. Entende? Isso está em vigor. Foi assinado pelo João Batista Figueiredo, não foi revogado pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pela Dilma, por ninguém. Então, essas que a gente fala desse... Essa herança da ditadura, ela permanece. nós precisamos limpá-la. A gente não limpou a herança da ditadura militar. É nesse sentido que eu coloco... Eu sei, mas olha o grande problema. Primeiro, eu concordo com você que nós precisamos intervir, inclusive, na formação das forças armadas. Isso. E nós não podemos permitir com que uma força armada, que não é poder, tenha uma uma formação que ensine que eles são poder e que podem se colocar contra as instituições democráticas a quem eles servem. Perfeito. Muito bem. Só que, veja, a Constituição dos Estados Unidos tem quantos artigos? Onze? Não me lembro quanto, mas deve ter onze, doze artigos. Ou seja, não tem lá colocado um artigo sobre as forças armadas? Não. Na verdade, se estabeleceu na cultura da formação da democracia americana e em especial das forças armadas americanas, essa concepção. Então, nós temos que o seguinte, não é... Eu até concordo em melhorar a redação do artigo, em modificar a redação do artigo, mas o que eu estou dizendo é mesmo com o artigo que está lá, não é possível interpretar de forma que esses caras têm um poder moderador ou possam se colocar contra os poderes que está escrito a quem eles servem. Essa é a questão. Talvez, Fernando, juridicamente, você sendo mais rigoroso, você não consiga interpretar. Mas eu vou lembrar vocês as faixas nas frentes dos quartéis, as manifestações. Eles usam o próprio artigo para dar uma legalidade àquela baderna fascista que eles promoveram. Aliás, teve um confronto que precisa ser relatado. um cara da PM de Brasília... O próprio Bolsonaro usou, né, Serginho, esse artigo aí? Não, o Bolsonaro usou, os golpistas usaram, os golpistas que eles fazem faixa. Você lembra? Intervenção constitucional do Exército. Mas veja, o que você pode dizer para um sujeito que diz que a terra é plana, que a vacina mata, entendeu? Será que mudar a redação é suficiente? Você pode dizer... Mudar a redação e o cara por lá dizendo... Eles vão encontrar um outro artigo, isso eu não tenho dúvida. É, é um problema. Eu já encontrei... Agora, ao mesmo tempo, o Bolsonaro falou em estado de sítio de defesa, são outros artigos. Sim, sim. Ao mesmo tempo, esse artigo foi invocado como artigo que permite isso pelo Ives Gandra Martins. Não foi pelo José D'Avskove. Um oportunista em relação a isso. Não, considerado pela nossa mídia tradicional liberal como um dos maiores juristas do planeta. Ele é o tempo todo ouvido, é consultado. Estou falando para dizer o seguinte, eu acho que eles vão procurar outro artigo, mas, no momento, eles estão usando esse. Talvez fosse o caso de mudar exatamente para isso, para não deixar oportunistas interpretarem. Eu leio o artigo 10, 15, 20 vezes. está aqui na minha frente. Não, mas como eles usaram, é impossível o cara fazer o artigo. O problema é que eles ressignificaram esse artigo. Esse é o problema. Eu penso que a formação, além de eu falar da formação, que eles se baseiam em leis para fazer a formação dos oficiais, não dá para um cara dentro do quartel, no curso de formação de oficiais, no curso de formação de Estado Maior, defender contra uma Constituição. Tudo isso vai limitando as ações. Mas o mais importante é se você colocar, alterar esse artigo e dizer que a missão das Forças Armadas é a defesa nacional. Aí ferrou. Porque aí eles não podem fazer exatamente o que eles fazem. A formação deles fica vazia. Eles têm toda uma formação baseada no inimigo interno, que é o povo. E aí eles têm uma doutrina, que não é Constituição, a doutrina Góes Monteiro. A doutrina Góes Monteiro é uma tragédia. Na hora que você tira o inimigo interno, a doutrina Góes Monteiro morre. Então, eu acho que a gente precisava fazer um acordo entre os democratas que não é malefício, não há nenhum malefício para a democracia alterar o artigo 142. Ao contrário, só pode ter benefício. Então, por que a gente não atua em... Porque tem coisa que é duvidosa, eu concordo. Tem coisa que você fala, melhor não mexer. Aí é onde a mexida não há dúvida que não vai piorar, só pode melhorar. É nesse sentido que eu faço esse argumento, entende? Estamos de acordo um pouco discordando. É isso aí. Eu tenho que me despedir, mas veja o problema, essa questão do inimigo interno. Você coloca lá, a missão exclusiva das Forças Armadas é a defesa nacional. O cara fala assim, mas o inimigo interno está aqui dentro. Então, o cara é tudo para tudo. Sim, sim.